Fala gurizada, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Corrêa do canal Rick10MX E hoje nós estamos em Salvador do Sul, 1100 motos inscritas e vai ser uma trilha muito top Se liguem no vídeo, eu espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí Coz I don't want you to leave in the morning One night Can never be enough Can never be enough Until I met you who was No one will go No one will go Can never push Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos? Então vamos Se inscreva no canal 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 E aí E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 Vamos lá. 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 Agora sim, vamos ouvir Agora sim, vamos ouvir Não, só esperando para ele subir a loba Só esperando para ele subir o sol Deixa eu não chegar na pista, é lá Tem que vir lá de baixo É difícil, tá, é difícil Nossa senhora! Olha, olha! Você não pode botar a mão aqui, você deve botar a mão lá embaixo e manter Se você vier picando ela vem assim Tem que ser de segundo Alguém decidiu subir ou não? Não, subiu de TTR, dá para subir sim Claro, dá para subir sim, é só pegar o jeito Falei para ele que eu subi de TTR Subi porra nenhuma de TTR É só para ele ficar nervoso com a importada Enlouquecer e querer subir Tá ligado? As mães dos guris Subi porra nenhuma de TTR Subi até aqui, ó Com a minha que eu consegui Mas eu não consegui porque ela é original Não tem como Aí os caras ficam louraçados O que é isso? Vem pra cá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.